Opa! Vamos lá! Agora a gente vai, de fato, sortear uma palavra aqui e fazer o jogo da forca funcionar. Então, a gente vai fazer o seguinte. Eu preciso primeiro ter um banco de palavras. Banco de palavras. Que vai ser uma lista de palavras aqui. Será que eu acho isso pronto? Jogo da forca, blá, blá, blá. O cara aqui que fez o jogo da forca aqui. Olha só, ele tem um banco de palavras pronto aqui para cada assunto. O banco é pequenininho, mas tudo bem. Minha ideia nem é usar esse banco. É só usar para programar agora. Depois, a gente colocar um banco de palavras de verdade aí no jogo da forca, né? Então, está aí o nosso banco de palavras. E a gente vai fazer o seguinte. Segredo é igual a Banco de palavras. Math.random Vezes Banco de palavras.lamp Mas isso aqui tem que ser Arredondado para baixo. Então, vamos lá. Vamos testar. Olha lá. Sortiu uma palavra. Esperança, felicidade, harmonia, amor, trabalho, alegria e teste. Teste. Muito bom. Para simplificar a vida do cidadão que vai estar jogando aqui e a nossa, eu vou fazer esse jogo sem ser cedilha. E sem acentos. Assim. Legal? Depois você pode melhorar o jogo aí, fazer a acentuação, ser líder. E se o cara digitar a tecla, você testa ela ou a acentuada e tal. Não tem problema. A princípio, vamos trabalhar assim. Legal? Fogão, escola, mesa. Está lá. Esperança. Funcionando. Ok? Muito bem. E aí, agora eu vou fazer o seguinte. Palavra é uma string vazia. Mais fácil. Palavra é segredo.replace. Em que eu troco qualquer coisa por espaço. Legal? E aí, na hora de criar a minha view aqui, eu vou fazer palavra é palavra. Segredo é segredo. Legal? Aqui, pessoal, eu não estou pondo var, let, nada disso e tal. Que eu estou, de propósito, querendo que essas variáveis sejam globais. Enquanto a gente programa. Para a gente poder brincar aqui, né? Encontrar. Assim, né? E saber o que é e tal. Ok? Se bem que eu não precisava, né? Não faz diferença nenhuma se eu fizer isso aqui. E aí, depois, já está pronto. Para que deixar para depois, né? Depois eu vou simplesmente pôr uma função aqui em volta e isso tudo vai estar encapsulado aqui no escopo local. Legal? Então, olha aí. Tenho agora o jogo da forca com palavras, com segredo e etc. Aquele truque do Line Height lá que eu fiz funcionou para deixar o texto centralizado. Mas ele colou a forca aqui em cima, tá vendo? Então, aqui a gente vai fazer Height 70 também. Isso. Agora aqui deu um espaço. Lá para o cara escrever. Muito bem. Até aqui. Legal. Agora eu vou ler o teclado. Window. AddEventListener KeyPress Que vai ser uma função que recebe um evento e faz console.log do evento. Isso só. Ok? Então, vou digitar uma tecla e está lá, olha só. Ok? Strust. True. Key. A. KeyCode. Key A. Então, vou digitar com Shift agora. Shift. Key A. Só que agora é maiúsculo. Tá vendo? Legal. Se eu digito uma outra tecla, por exemplo, um ponto e vírgula, uma barra, ele entra lá e tem o Key ali lendo. Isso aqui é novidade no HTML5, tá? O evento ter esse Key. Mas já funciona, hein? Tudo quanto é navegador. É uma beleza. Ficou muito mais prático do que ter que ler o código do evento, né? Então, agora a gente vai fazer o seguinte. Tecla igual a e.key.toLowerCase. Ok? Assim eu tenho a tecla, né? If. App.segredo.indexoff. Tecla. Tecla. Maior que menos um. É porque tem. Então, se tiver a tecla, a gente vai fazer assim. Eu posso fazer a atribuição dentro de string. Não posso. Que pena. Isso ia ajudar pra caramba, né? Se app.segredo.com.br. Aqui eu tô varrendo. Puxa, eu esqueci a galera do celular, cara. Tá pequeno o texto. Aqui eu tô varrendo a palavra, né? Segredo. E procurando posição por posição pra ver se é igual a tecla que o cidadão digitou. Se for igual, opa, achei aqui um lugar onde tem o segredo. Então, aí eu vou fazer assim. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Então, palavra vai ser igual a substring, substring aqui é início e fim, né? Mais tecla, mais palavra, substring. Aqui pode ser substr e não vai fazer diferença. Na verdade, nem faria diferença em nenhum dos dois casos, né? Eu tô sempre cortando do começo até a posição e depois da posição mais um até o final. E o final é opcional, tá vendo lá? Interrogação lenta. Então, desse jeito. O segredo aqui é tristeza. Eu tô trapaceando porque eu quero acertar, eu não quero perder tempo. O código de errar não tá pronto ainda. Olha lá. Coloquei o T. Legal? Acertei a palavra toda. Muito bom. Você viu aí que tá meio estranho essa coisa aqui, né? Ó. Deixa eu ver qual que é o segredo. Lindo. Tá vendo? Tá esquisitão. O que que tá acontecendo aqui? Vamos descobrir. Tá começando depois, quando tem letra. Então, aqui eu acho que eu tenho que colocar alguma coisa ali dentro. Não dá pra pôr só um espaço. Fazer assim. Letra é igual a espaço. NBSP, senão letra. Vamos ver se melhorou. Aê! Agora ficou cerquinho. Muito bom. Muito bom, muito bom, muito bom. E se o cara errar? Aí, aqui tem um detalhe... Não, deixa eu só fazer desse jeito mesmo, olha só. Ape erradas mais igual a tecla. Isso aqui tá quase bom, tá? Quer ver? O segredo é tristeza. Então, eu vou errar. Vou colocar um C. Bom, apareceu o C aqui. Apareceu o corpo ali. Vou colocar um V. Bom, que legal. Qual que é o problema? Vou colocar outro C. Tá vendo? Não era pra acontecer. Já foi C. Então, se eu bater de novo e tal. E vou colocar, sei lá, um porcento. Tá vendo? Também não era pra acontecer. É pra entrar só letras aqui. Ok? Só letras. Então, a gente tem que fazer um teste aqui. If tecla ponto... Deixa eu ver. Isso aí. Então, tecla da MET em barra A. Quer dizer, o cara digitou um número. O cara bateu por engano no teclado e tal. Eu não vou sacanear o cidadão lá e tal, né? Então, se a tecla da MET em barra A e a PP erradas index of de tecla for igual a menos 1. Quer dizer, ele não errou essa letra ainda. Aí sim. Vamos lá, então. Vamos tentar encontrar. Olha. Deve ser amor. Vou errar. Vou errar. Eu fiz algo de errado aqui, né? Vamos dar uns console log pra descobrir. Sim, eu sei. Eu podia abrir lá um inspetor de sources e debugar. Mas, né? Já estou aqui. Então, é fácil. Null menos 1. Null. Não é barra A. Barra W eu sei que vai dar MET, mas vai dar MET também. Eu sei que eu posso fazer assim. Ah, vou fazer assim. Eu não lembro. Depois, se você lembra aí, cara, qual que é o código pra isso aqui em expressão regular, você deixa um comentário aí. Assim. Assim vai resolver. Quer ver? Vamos lá. Aí, funcionou. Bom, você sabe qual é a palavra já, né? Vou errar aqui. E olha, meu bonequinho morreu, mas eu continuo podendo errar, tá vendo? É. Não está exatamente o jogo da forca. Mas, cara, já está legal pra caramba, né? Semana que vem a gente vai terminar. Qual colocar uma bobeirinha aqui de terminou, você morreu ou você acertou. Clique aqui pra jogar de novo e é isso. Está feito o nosso jogo da forca, legal? Está gostando? Deixa o joinha aí. Deixa o joinha pra gente saber que você está gostando. Ah, sim. Eu queria lembrar você do Campus Online, tá? Campus Online. É o seguinte. A gente está vendo aqui uma aplicação construída com Vue.js. E exatamente agora a gente está publicando lá no Campus Online um curso, que é um curso de PWA. Ah, então, se você gosta de JavaScript, se você gosta de front-end, você tem que dar uma olhada lá no Campus Online. Tem um curso de PWA lá que a gente está publicando agora. E tem muito mais conteúdo lá. Python, JavaScript, PHP, Linux, um monte de coisa lá pra você. Se você é programador hoje, trabalha com o web, tem conteúdo novo todo mês. Mas aproveita agora que está sendo publicado lá o curso de PWA. Você vai gostar, você vai achar interessante, legal? A gente vai deixar o endereço aqui na descrição, mas é bem facinho. Campus.vise.com.br. Você não vai se arrepender. Valeu. E aí E aí E aí E aí E aí E aí